Tá vendo vocês aí? Negócio desse? Já sabe, se fizer carinha de riso aí, vai descer! Oi povo santo, e aí gente, tudo bem com vocês? Pra vocês que não me conhecem, o meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades e do canal Saron Artesanatos e Cia Ai meu pai eterno, não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento Porque agora, o nosso apelido é sapos venenosos, viu? Vocês aí que ficam criticando a dona Naja Teve uma que botou assim, você está pecando em chamar ela de Naja Quer dizer, né? Eu também tô errada, eu tô pecando Mas eu ser chamada de sapo venenoso, abutres, terra seca, terra seca Terra seca, viu? Eu não tô preocupada com o que vocês falam não Ela fala assim, eu não tô preocupada Eu não tô, porque Jesus me disse Jesus me disse Genésio, melhor dizendo, Genésio me disse O Deus dela é Genésio, não é Jesus Jesus me disse Viu, terra seca Eu não tô preocupada Eu não tô preocupada com vocês Vocês podem achar até aquela loucura minha Que aí eu não estou me justificando Ai gente, eu vou botar meu óculos Porque a luz aqui fica muito forte Então gente, é brincadeira um negócio desse Gente, a mulher dizer aí Daí me chamem de fofoqueira gospel Fala aí o que vocês quiserem E gente, mais uma dessa da Naja, né? Quer dizer que o outro lá também fez o vídeo Se ele não for casado, se for não pode Mas se não for casado, tem que fazer o casamento desses dois Que eu nunca vi Como é que um cidadão pega e faz um vídeo desse tipo? Como é que um camarada desse diz que Deus revelou a ele A irmã estava de calcinha vermelha E ele ficou passando mal E os irmãos abanando E os irmãos abanando Olha, eu vou dizer, seu safado Agora me desafia aí Diga aí que Deus vai me matar Né? Pode dizer Porque esse povo aí, gente Se eles prestam pra isso É pra chamar de terra seca Pra abrir cova dos outros Dizendo o que Jesus disse Como ele falou que Jesus falou que ia matar ele Vou lhe matar se você não disser a irmã Para com isso, rapaz Para com isso, seu herésio mentiroso Mentiroso Agora me desafia aí Que Deus vai me matar Porque eu tô bulindo com você Que eu tô isso, que eu tô aquilo Vai falar de mim aí Pode falar A mim não tá dizendo nada A mim não tá dizendo nada Sabe por quê? Porque a mania de vocês Sabe o que é a mania que vocês têm? Vocês têm a mania de amedrontar Mas vocês amedrontam os covardes E quer dizer Deus Com tantas mulheres na igreja Com tantas servas Com tantas mulheres Com seus maridos dentro de casa Porque graças a Deus Aqui eu sei o que eu visto E o que eu deixo de vestir Mas eu tenho meu marido Mas só que muitas vezes A gente não tá com aquela visão O marido tá dentro de casa Ô minha filha Essa blusa aí A gente vai pra igreja Vai pra tal lugar Tá desenhando Tá assim A saia Tá um pouco transparente Não 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 tem marido dentro de casa não Olha eu vou lhe dizer uma coisa Se eu fosse essa irmã Eu sentava ali a bolacha No meio da tua cara Eu sentava Ah irmão O que é isso? O que é isso irmã? Vigi Vigi nada Eu sou assim Como é que eu tô na igreja? Deus vai usar Um atribulado do satanás Pra dizer Que tipo de calcinha Que eu ia vestir Agora eu vou lhe dizer Gente Sabe por que acontece isso? Vou dizer Porque naturalmente Do jeito que é hoje Como eu falo Que esse povo aí Diz que é pecado Vestir calça Pode vestir blusa de alça Aí muitas dessas irmãs Você sabe o que é que acontece? Entram nas igrejas Como eu já falei pra vocês Nas igrejas não Porque a igreja é santa A igreja é imaculada Ela não tem mancha É a noiva do cordeiro Entram nesses templos Com as saias Que só faltam espremer o útero Viu? Aí quando chega lá na frente Irmãzinha fulano com oportunidade E chega lá na frente Você dá pra perceber Até o laço Da calcinha Aquele lacinho que tem Que a maioria da gente sabe Né? E a maioria dos maridos sabe Que todos os maridos Têm que suas mulheres Sabem as calcinhas das esposas E muitas vezes Quando entra A quem sabe Que é celulite gente Todo mundo tem A gente mulher tem E fica Tem um anjo que chega Fica a casca Parecendo casca de laranja A saia é tão arrochada Que não bota um short Por debaixo da saia não Aí já vai Aí ali desenha tudo E esse tipo de homem Como esse aí Esse cidadão aí O pastor da calcinha Né? O tal do pastor da calcinha O que é que acontece? Ele fica de lá Observando Sabe por que eu tô dizendo Que fica observando? Porque fica Fica observando mesmo Porque são tarados Dentro das igrejas É É E tomara que ele assista esse vídeo E fale Me desafie aí Diga que Deus vai me matar Porque o dia que Deus quiser me levar Ele me tira Mas me matar Me tirar Por causa disso aí Que eu tô falando a verdade Vocês são tarados Dentro das congregações São sim E agora fica a pergunta Gente O que foi que ele fez Com aquelas calcinhas Que ele mostrou Dizendo que ficou passando mal Né? E Jesus Como eu já falei Jesus ficou Por favor Jesus ficou, né? Por favor Meu servo Vai lá Diga pra ela Que ela tá com a calcinha Só faltou cantar aquela música Era um biquíni De bolinha Vermelhinha Tão pequenininho Mal cabia Na Ana Maria Biquíni De bolinha Amarelinha Tão pequenininho Ah, é vermelhinha É brincadeira, gente Aí Deus ficou Vá lá, meu filho Por favor Vá lá Fale pra ela Que eu não quero ela Com aquela calcinha Aí depois ela mostrou O calçolão Marrom Né? Um calçolão Que deve ser Do que a pastora Naja Verde E aí Botou lá Essa aqui Que tapa tudo Porque essa aqui Vai tapar Essa aqui Vai tapar o que, gente? Sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar uma calcinha Bota na minha cabeça Pra fazer essa Mas depois eu digo Não, não Que vai ficar muito Porque coragem eu tenho Viu, gente? Coragem eu tenho E aí O que que acontece, gente? Pegou Botou Aí ficou mostrando Essa daqui Tapa o quê? Essa tapa As nádiga todas Eu quero saber Desse povo Quando Jesus voltar Se você tiver Com seu marido namorando Ou com sua esposa Vai ficar, né? Quer dizer Se você tiver lá No momento Com seu marido Seu marido mesmo Não é mais dos outros Não, nem mulher dos outros Com seu marido mesmo lá Namorando Beijando Jesus, pronto A trombeta tocou Vamos abrir e fechar de óleo E você fica Eu quero saber O que vai acontecer Se Jesus voltar Você estiver fazendo cocô Hein? O que é que vai acontecer? Você vai ficar Porque você tá nu Sentado na privada Se Jesus voltar Você estiver tomando banho Vai acontecer o quê? Você vai lá correndo Pegar roupa Ah, gente É muito ruim esse povo E aí pronto Ficou lá os irmãos abanando Oh, meu irmão Tem que entregar Se você não entregar Deus vai lhe matar Deus vai lhe matar E ele Não, irmão Que aquela sambrancelha dele Ó, ó Parecendo que tá raspada, né? Não vou dizer isso Porque às vezes É dele mesmo Mas aquele negócio Não, irmão Porque Eu Quase, irmão Quase E você que é obreiro Ei Você aí que faz a obra, mulher Se você tiver com a calcinha daquela Você já sabe, né? O braço vai descer em você Viu? Não pode Olha, gente Eu vou contar aqui Eu vou Eu vou Se preocupem Não que a gente tá aqui no vídeo Programado Uma live E eu vou contar pra vocês aqui Agora uma coisa Vou contar pra vocês Observarem Eu Pela misericórdia, né? Sempre fui professora de escola bíblica Não estou lecionando esse tempo Mas em nome do Senhor Jesus Como eu sempre falo Aqui eu ajudo vocês Eu pensei até, gente O que é que vocês acham A gente tirar assim Fazer uma escola bíblica Vocês acham o que? Eu tenho revistas dos discipulados A gente pode trocar umas ideias Fazer uns estudos sobre É, batismo Sobre um monte de coisa Deixa aí nos comentários Que a gente marca um dia Deixa chegar a live Deixa começar a live Que é melhor Porque na live Vocês fazem as perguntas Eu respondo Eu pergunto Vocês respondem A gente vai marcar isso Pra a gente fazer Então assim Que eu também aprendo muito Com vocês Então, gente Eu estava sentada Na escola bíblica E aí Esse dia eu fui Pra classe das senhoras Porque eu sempre fui Professora de discipulado Mas também já Lecionei senhoras E tal e tal Assim, jovens Mas o meu foco Mas o meu foco É discipulado É tirar as escamas Do peixe Que vem da pescaria Sabe como é, né É por isso que Graças ao nosso Bom Deus Todo mundo A maioria Que eu tratei Eu E quem estava comigo Pela misericórdia De Deus Estão tudo de pé Então, gente Assim Aí eu estava Na escola bíblica Eu estou vendo a irmã Falando sobre isso Sobre vértice Sobre casal Que a revista Era alguma coisa Sobre família E aí Ela pegou E disse assim Olha irmãs A mulher de Deus Tem que se vestir Modéstia E tal Até aí eu concordo Mas É pecado É pecado Estar na bíblia É pecado Você Se vestir Pra seu marido Você se insinuar Pro seu esposo É pecado Você Falou assim mesmo É pecado você Trair, né Ficar bonita Na hora do amor Pro marido Tudo é pecado Não pode Não pode E falou sobre Calcinha Falou sobre calcinha A mulher tem que saber As calcinhas Que tem que vestir E tal E tal Tudo bem, gente Mas eu acho Que isso aí Não é uma coisa Pra se estar Se falando Em escola bíblica Nem ninguém Tá falando Pra mulher Nem o obreiro Tá falando Que é que O marido Tem que fazer E aí Eu sei que eu vi As irmãs As irmãs Gente Tudo novinha Assim, né Eu tenho uns 50 Vou fazer Agora 11 de março Viu, gente Meu aniversário É 11 de março Quem quiser mandar Um presente pra mim Gente Eu fico agradecida Viu Viu O que é que acontece Ela As meninas Tudo de 20 e poucos anos 30 e poucos anos Na classe das senhoras Tem muitas Que já tinha melhor idade Minhas meninas Que eu amo tanto De 70 80 Eita Eu amo aquelas meninas De lá Meu Deus Ai, amo, amo, amo Eu tenho um mistério Assim Eu não sei Porque vovó Implica comigo Já falou comigo Liga aí Já falou do meu canal Né, vovó Mas eu te amo Vovó Viu Eu te amo Porque eu gosto muito de idoso E os idosos me amam Agora você Desce o cajado em mim Né, vovó Mas eu tô aliviando Pra vovó Porque se eu fizer um vídeo Aqui pra vovó Como eu quero fazer Ela vai ficar lá Gaguejando E aí eu não tô afim Viu Mas vovó Me deixa quietinha No meu canto Porque ela fez um vídeo Aí falou Até que eu fico sonhando Com Vitória Fernandes Eu não sei que dia foi Eu contei um sonho só Aquela rosa de sarô Ô vovó Fica fazendo isso comigo não Porque se eu pegar Pesado com você Tu não vai aguentar não Viu vovó Não vai aguentar não Pra depois tu não tirar O seu canal do ar E eu não quero Que isso aconteça não Fica aí dando comida A seus cachorros Pegando os mijos cocô E aí vai dar tudo certo E aí Quando acabou a escola bíblica A irmãzinha me chamou Fez assim Irmã Cátia Aqui foi minha aluna No discipulado Aí ela casou Tomou o discipulado Casou Ela tinha O esposo dela Os filhos Mas não era casada Depois que ela tomou O discipulado Ela casou Se batizou E tá uma benção na igreja E aí ela falou Irmã Cátia Eu queria Saber uma coisa A irmã me orienta Porque Meu esposo me deu Um presente tão bonito Eu fiz que presente Ela fez assim Não foi nada assim De osadia não Foi uma camisola Irmã Uma camisola muito bonita Assim Pra na hora Da gente namorar Então ele me deu Essa camisola Muito bonita E aí Quando Eu sem vigiar Fui falar com essa irmã Ela disse a mim Que era pra eu Tocar fogo Que a camisola Foi enviada do Satanás Então aquilo Me abateu muito Eu cheguei em casa Falei com meu esposo Que eu não ia usar E o esposo dela Gente É crente É crente também E ela falou Olha irmã Não foi nada demais De fio dental Essas coisas Quem quiser usar Seu fio dental Que use E eu tenho nada a ver Com fio dental Ninguém Gente Ela pegou Chegou Falou assim Pra mim Aí irmã Cátia Eu fiquei assim Toda sem graça Eu disse a ele Ele falou Morra Morra A gente vai jantar Fora hoje E quando a gente chegar Que a gente for namorar Eu quero que você bote Aquela camisola linda Pra mim Aí ela disse Que tá bom Aí disse que foi Ela toda assim Sem graça No jantar Quando chegou Nada Minha filha Aquele negócio ali E a cabeça dela Não vista Não vista Que é do Satanás Seu marido foi usado Pelo Satanás Pra fazer isso Aí disse que pronto Que terminaram Ela me contou Né gente Terminou Que não teve a noite Como era pra ser E aí Ele foi trabalhar No outro dia seguinte Ficaram brigados Eu perguntei Isso foi que dia Aí ela disse assim Isso foi no domingo Na escola Ela falando comigo Ela disse Acho que foi quinta-feira Eu digo E você tá assim Com seu marido Nessa desavença Até hoje Aí eu digo Olha minha filha Quem foi usado Pelo Satanás Foi a professora Viu Que lhe deu esse conselho Ele é seu marido Ele é seu marido Ele é um homem de Deus É demais você usar A camisola Pra seu esposo Tá ali com seu esposo Isso não tem pecado nenhum Isso não tem erro nenhum Não minha filha É por isso que dentro Das igrejas Gente como eu falo Dos templos Estão muitos casamentos Frustrados E acabados Por causa de falta De sabedoria Gente Gente eu já passei Cada coisa assim De conversar Porque elas conversavam Comigo Eu não vou citar Nome das pessoas aqui Entendeu E tudo Tudo que eu falo aqui De alguma coisa A pessoa já falou E se você quiser Dar exemplo Dei Agora a Catição Não cita o meu nome Então jamais eu vou chegar Aqui e citar Foi fulano Fulano Agora isso é conselho Que essa pessoa dá E sabe o que foi Que aconteceu Eu já falei isso aqui Em outros vídeos Essa mulher Que falou isso Pra ela na escola bíblica Não é nada daquilo Que ela quis dizer Então sabe o que é Que acontece Mulheres infelizes Essa que deu a aula Pra ela Ela sentava no banco Ela sentava no banco Das senhoras E lá no fundo No fundão Sentava o marido Nem no grupo Dos senhores Ele sentava E várias pessoas Observavam Que eles Eram um casal Infeliz Entravam na igreja De mandadas Quando foi um dia Uma irmãzinha Foi na casa dela Fazer a faxina Abriu Que ela Estava dormindo Na cama E ele dormia No sofá E sabe o que é isso? Colocou O diabo colocou inveja Daquele casal Abençoado Que eles sempre saiam Sempre iam passear Colocou inveja E foi dizer isso A mulher Pra quê? Pra que colocasse frieza Foi o que eu falei aí Da dona falsetiza Vocês Não fiquem aí Achando Ah porque O que é que tá acontecendo Fulana não tá Eu não sei se quando Esse vídeo for pro aí Ela já fez um Mas ficou três dias Sem fazer vídeo Mas eu tô ligada Eu tô ligada aqui Porque se ela tá pensando Que parou de fazer Pra ver se eu vou parar De falar Se ela parar Eu paro Agora se ela chegar aqui Pra bombardear Essa plataforma Aqui de novo Com as Capetagens dela É o Desso E o sarrafo Chicote no fariseu Eu faço igual A filha de Sião São esses tipos De conselho Então A criatura Mulher E marido Estavam desde Quase quatro dias Sem se falar Dentro de casa Direito Por causa de um Conselho do satanás Que a outra Foi falar Que não era Pra ela vestir A camisola Que o marido Comprou Ainda que o marido Não comprasse Que fosse ela Que comprasse Ela é o marido Dela Entendeu E é isso que acontece Nesses templos Pentencostais Né Esses roda Roda é isso Tudo é pecado Eu já vi Eu já vi crentes Antigos Dizendo que Até na hora De ter Relação Com seu marido Era um buraco Na coxa Era Tinha que fazer Um buraco Na coberta Assim Porque o marido Não podia ver E existe isso Até hoje Quanto dessas igrejas Que tem aí Que o marido Não pode nem Ver a mulher Nua A mulher Ver o seu esposo Nua Não pode acariciar O marido Porque é pecado A mulher Não pode acariciar Então esse povo Tem que ir lá Pro livro de Cantares Pra entender O que é que tá ali No livro de Cantares Porque até hoje Não entendeu Falando do amor Ali Deles dois São coisas Como esse Atribulado Desse homem Fez aí Aí quer dizer Deus Vai pegar Né Vai pedir ele Por favor Que ele revele Aí ele chamou A irmã Gente Isso já é o cúmulo Do absurdo E o que mais Me chama atenção São os comentários Nos vídeos Desse povo São os comentários Das pessoas É mesmo O senhor é um homem De Deus Olha homens Eu vou dizer Você que tá assistindo Esse vídeo aqui Vigível Vigir Com certos pastores E com certos obreiros De lá Da sua congregação Não fique pensando E vigir também Com certas mulheres Com certas missionárias Com certos isso e aquilo Dentro da sua congregação Viu Porque eu não sei Como é E que marido é esse E cadê o marido Dessa irmã Não tinha marido Não né Porque se tivesse Se fosse um igual O meu Tu ia ver Na hora que tu me chamasse Pra me revelar O que foi que Jesus Falou Da minha calcinha Hein Tu ia ver O que era que tu ia receber Ai irmã Misericórdia Misericórdia O que é isso Tá na carne Não Tá na carne Não Tá na carne Não Quem tá na carne É ele Como é que Jesus Né Vai chamar a pessoa Pra revelar E ela disse Né irmão É mesmo Eu estou Com a calcinha Vermelha Curta Tanguinha Hein Com tanta irmã Dentro da igreja Que Deus nem Pra as irmãs Ia revelar isso Gente Eu não ia chegar Pra uma irmã Nem pra revelar isso Pra irmã Vali Diga aquela mulher Que Eu não quero ela Com aquela calcinha Vocês viram gente O vídeo de um pastor Aí que eu vou falar Sobre isso Que ele não é aqui No Brasil não Se tiver ainda A gente não viu Na plataforma É pro lado Lá de outros países Que ele As mulheres Tiram a calcinha E ele pega a mão Gente Vocês já viram isso Ele pega a mão E bota embaixo Do órgão da mulher Dizendo gente Que tá curando A mulher de alguma coisa É brincadeira Um negócio desse E as pessoas Gente Ainda acham Que é Deus Que está nisso Aí gente Eu brinco Eu falo com vocês Não dê risada não Eu brinco Eu falo com vocês E tudo Mas o negócio É sério Gente E o que foi Que ele fez Com essas calcinhas Hein Essas calcinhas Depois Olha Eu vou dizer uma coisa Pra vocês aqui Eu sei muita coisa Entendeu E quando eu chego Aqui pra contar Eu pergunto A pessoa Eu posso Colocar Falar no meu canal Eu não vou citar Seu nome Posso contar Essas experiências Pode Kátia Pode contar Ainda tem gente Que fala assim Pode dizer que foi eu Agora eu não quero Cumprimeter as pessoas Entendeu Mas tem pessoas Que me falam Já manda e-mail Me diz Kátia Dessa situação Da calcinha Sabe o que aconteceu O marido Falava de tudo Na igreja Das roupas Das irmãs Das saias coladas Das irmãs Das irmãs Que iam de calça Das irmãs Que estavam Com as calcinhas Pequenas E ela dizia Que morria de vergonha Meu Deus Por que você fica Reparando essas coisas Fulano Menino Vá orar Vá orar Não Isso não é de Deus Isso é do Satanás Como é que umas mulheres De Deus Entrar na igreja Desse jeito Olha Aparecendo o sutiã Aparecendo as calcinhas Sabe o que aconteceu Ela disse Que quando foi um dia Chegou do trabalho Mais cedo E aí não viu O movimento Dentro de casa Quando ela abriu A porta do quarto Ele estava vestido Com uma calcinha dela Entendeu Presta atenção Com a calcinha E com o sutiã E no espelho Ainda passando Batom O homem De Deus Que ficava criticando As calcinhas Das irmã Vocês estão entendendo Então Esses tipos De pessoas Dentro de si Tem um desejo Desacerbado Porque reparem Como ele fala Eu vou deixar o link Na descrição Desse vídeo Uma palavra Que ele diz Gente Que eu não me lembro Se é tentação Alguma coisa assim Que ele chega E fala com aquela Com aquele negócio A boca fala Que o coração Tá cheio Viu É por isso Que eu sempre Dizia Na escola bíblia Que esse negócio Às vezes Não irmã Eu Eu não gostava E não gosto Até hoje De ir praia Muito cheia de gente Não é porque Tem homem de sunga E tem mulher De pequeno Não Não é isso Não É porque Eu não gosto Mesmo Antes da pandemia Eu não gosto De aglomerações Eu sempre fui assim Desde pequena Então assim Quando se via Eu só vi A pessoa Dizendo Olha irmãos Evitem pra praia Dia de domingo Porque muitas mulheres De biquíni As mulheres Ficam lá quase nua Quando não é assim É as mulheres pregando Ficam os homens de sunga Os homens pra lá e pra cá A praia cheia As mulheres Com as bundas todas De fora Assim Por que ficar falando isso? Hein? Porque quem não é da carne Não vai tá muito ligado Nesses negócios não Claro que o homem Tá aqui Vendo uma mulher De biquíni Tá ali A mulher bonita Tá bonita A mulher O homem olha assim Mas você olhou Pronto Não precisa você ficar encarando Né? Ou então Você não tá liberto É isso que eu digo Prega Faz e acontece Mas não tá liberto Por quê? Porque não aguenta ver Uma mulher Se a mulher estiver na praia Ou passar de biquíni Ai meu Deus do céu Tá repreendido Jesus tá repreendido Por que você tá na carne Meu filho Minha filha Como a outra Falou dos mamilos Do jovem Por que falou dos mamilos Do jovem Porque tá na carne Porque uma pessoa Que não tá na carne Não precisa ficar dizendo Certo tipo de coisa Eu fui numa igreja Fazer uma visita Uma vez mais Meu marido Na mesma hora Eu peguei minha bíblia E saí Quando o pastor Começou a pregar Porque ele disse Que teve uma irmã Ah porque eu vi uma irmã A irmã chegou pra mim E falou Pastor Não aguento ver você Com essa camisa suada E eu te pergunto gente Você acha que um homem desse Não tá na carne? Será que foi a irmãzinha Isso é coisa pra ele Falar lá em cima do púlpito? E ela falou Ela também é outra Que ia pra igreja Pra poder Ele não Porque eu só visto Uma camisa Por dentro da outra É por causa disso Porque quando eu começo a suar Pregando A irmã ficava lá Só me assediando Me olhando Tá na carne E aí eu peguei Sabe o que foi que eu fiz? Peguei minha bíblia E saí Mas meu esposo Eu digo Eu vim aqui pra ouvir a palavra Não vim aqui pra ouvir Culto da lacívia Não da pornografia Não Eu vim ouvir a palavra Isso não é coisa que um homem Fique se pregando no altar Vocês estão entendendo, gente? Então são esse tipo de coisa Dessas pessoas que pronunciam Que ficam falando isso Igual o outro que falou do batom Pegou o batom Passou na boca Olha pra E o que é isso, gente? Quer dizer Pra ele dizer Que o batom é pecado Que o batom é do diabo Que isso é aquilo Ele precisa passar o batom na boca Paulo disse que se fez de tolo Pra ganhar os tolos Mas isso aí não quer dizer Que se você for pregar Pra um bandido periculoso Que você tem que botar duas armas Na cintura E ir lá pregar pra ele, não É a questão da sabedoria Quer dizer Se ele prega contra o batom Que o batom é pecado Ele vai pegar E botar um batom na boca Né? Se o outro prega Que a calcinha é pecado Ele vai pegar Botar na frente do vídeo dele Em uma calcinha vermelha Depois bota um saco de batata Desse tamanho E mostra Essa daqui que cobre, ó Essa daqui que cobre Como é que cobre tudo Você sabe o tamanho Da bunda das irmãs Pra você dizer que Que cobre tudo ali É, gente Bunda não é palavrão não Bunda não é palavrão Bunda você tem Não tem bunda não Porque eu tenho Né? Todo mundo tem uma bunda, né? Duas, né? Então assim Quer dizer Como é que ele sabe Que aquilo Ele pegou uma deste tamanho Quer dizer Que eu não tenho Um pandeiro deste tamanho Tem irmãs que é magrinha Então a irmã vai vestir Um saco de batata Daquele Daquele tamanho Que dá na naja, né? Ó, meu irmão Que negócio ridículo Isso aí É por isso, gente Que o que eu tenho de falar Eu falo Não tenho papo na língua E falo mesmo Que eu não vou ficar Pagando aqui de santa Eu já disse isso A todo mundo aqui Então como é que ele pega E vai fazer um vídeo Desse, irmã? Gente Que Deus foi revelar Da calcinha da irmã E que se ele não contasse Que ia matar E já outra Deus também mostrou A ele a outra Quer dizer Sabe o que é isso? É os olhos Na bunda Das irmãs Viu? Tomara que você esteja vindo Agora mande a maldição Aí pra mim Pode mandar Enviar quantas você quiser A única passagem Que Jesus amaldiçoou Até onde eu li Foi a figueira Que ele passou com fome Com os discípulos Não tinha fruta E ele disse Nunca mais nasça fruto De ti Mas esse povo Só presta pra amaldiçoar Eu nunca vi esse povo Abençoar ninguém aqui Porque assim Vocês podem me desejar O que vocês quiserem Eu desejo pra vocês Que Deus tenha misericórdia Não tenho raiva aqui De dona profetisa Não tenho Não tenho raiva Da pastora Naja Por que Naja? Porque venenosa Ela é venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel Bando de abutres Terra seca Sapos venenosos Geneso que me desse Fiquem aí dando risada Olha Se botar carinha de riso aí Já sabe Já sabe Se botar carinha de riso aí Vocês ficam dando risada aí Eric já deu lá a lista Do que não pode comer de noite Pra poder vocês não ficarem aí Vendo o que não deve Entendeu? E aí gente O cidadão Como vocês viram aí E a outra também Ele revelou O dia acha que é só calcinha vermelha Não pode ser azul não Hein? Não pode ser azul não Por que que tem que ser vermelha? Sabe por que? Porque o vermelho Chama atenção Entendeu? É do fogo É isso aí mesmo É aquela que dá o tesão É Aí ele tinha que falar Da calcinha vermelha Entendeu? Ridículo Isso aí é um tarado Tarado na internet É Camuflado É sim Pode mandar pra ele aí Vocês que é seguidor Compartilha lá Pra lá o que Rosa Sarum Falou de você Que eu não vou nem pronunciar Seu nome aqui Depois fez o vídeo Defendendo a Naja Né? Que ela é mulher de Deus Que ela é isso Que ela é aquilo Aí vamos partir agora Pro lado dela Da Naja Né? Aonde que ela disse Que o Você não vai assistir não Tem o que fazer não? Vai proteger as pessoas Eu tô aqui fazendo um vídeo Não vai assistir live Você não vai Que o seu papel Não é assistir live dos outros Seu papel é cuidar das pessoas Não vai assistir live Porque eu tava falando Com o Anjo Porque ele já queria sentar aqui Pra poder assistir Eu falando com vocês Ô gente É muito ruim Quer dizer que o Anjo Atravessou a parede Sentou E ela disse Que ficou lá É terra seca É terra seca E virava pra lá Virava pra cá Sentindo o poder Porque foi tanto poder Irmãos Tanto poder dentro daquele quarto Que eu vi aquelas estrelinhas Brilhando, irmão Brilhando naquela espada Que eu nunca vi uma cor daquela Que na terra não tem Não tem, irmão Olha, vou dizer pra você Você conhece Salvador? Vocês conhecem Salvador? Pesquise aí Dique do Tororó Os orixás que tem lá No Dique do Tororó Todos esses anjos Que essa mulher descreve É uma entidade Eu digo porque eu sei, gente Porque eu sou de Salvador Quando a gente passa pra passear no Dique Você vê lá Não sei se ainda tá, gente Acho que eu não sei Não sei se tiraram Acho que tiraram Tem um bom tempo que eu não vou em Salvador Então assim Tem as entidades Repara que todos esses anjos Que ela descreve Ela descreveu a mulher do oceano Aquela cauda que descia do mar Aquele vestido lindo E aqueles seios formosos Jesus me disse Que é a mulher da ciência A Emanjá Todo mundo viu aí, gente Que ela descreveu a Emanjá O outro que ela descreveu Você pode dizer Ah, Cátia, por que você tá falando? Você sabe? Sei 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 que eu morei em Salvador Minha terra E todo lugar Muitas vezes que você vai Tem uma entidade dessa A Vivid Ela falando da espada O outro falou da lança Todas essas coisas Que ela descreve aí As entidades do candomblé Pode ser alguém aí Que esteja ouvindo Que eu estou falando Que seja da Umbanda Do candomblé Vai entender o que eu tô dizendo Então como é que ela vem dizer Que são os anjos que ela vê? Hein? E que o anjo Atravessou a parede Sentou e ficou assistindo a live Oh, meu Deus Aí, ó É pecado a televisão Já viu tanta coisa no inferno Aí o anjo desceu Aí Jesus disse Vá lá Geneso Vá lá Desça Entre naquele quarto Pela parede Travesse a parede Entendeu? Que a gente sabe que é espírito É assim Deus não precisa de porta Pra atravessar Ele passa onde ele quiser Desça Vá lá Sente no banco E fique lá Dando terra Com ela Dando irmão Quebra de asa Aviãozinho Eu estou lhe dando a ordem Pra você ir pra lá E o anjo sentou E ficou assistindo a live E ela Não, irmão Francisco Eu não tô te exaltando Não tô te exaltando Mas o senhor É um homem de Deus Assista os vídeos dele Assista os vídeos antigos dele Que tu vai ver Que o bocado de coisa Que ele fala antigo Que não bate nada Do que com que tu fala Pra dizer que é Homem de Deus Olha gente Eu vou ser Olha É muito ruim É muito ruim A pessoa dizer que o anjo Sentou Pra assistir live Quer dizer que as coisas De Deus De Deus agora Estão vindo pra terra Pra participar das coisas Materiais O anjo tem que fazer O anjo tem que fazer O anjo tem que acontecer O anjo tem que dar flecha Pra... Chegou lá Bateu no diabo Porque o nome de Jesus Cristo Não basta Porque quando ele disse Porque quando ele disse lá na cruz Tetele estai Está pago Consumado Não precisa mais fazer nada Não é nada gente Que eu digo assim De orar Nada dessas coisas não É o preço Quem pagou Foi ele E esses hereges Ficam dizendo Que eles que pagaram o preço Pra Deus revelar as coisas Barriga cheia Buxo cheio É isso que dá Na pessoa Fica assim Quer dizer Aí todo Vocês é quem oram mais Vocês é quem buscam mais Vocês é quem vão pro monte Vocês é quem consagra mais Vocês é quem faz e acontece E o povo nada São hereges Bando de sapos venenosos Abutres Terra seca Agora eu quero ver Mostra aí algum vídeo Das pessoas aí da gente O dia que a gente chegou aqui Pra xingar Denegrir A gente chama de hereges Chama assim Eu chamo de hereges Mentirosos Eu chamo Mas por causa do que sai Da boca de vocês Mas fazer o que vocês fazem Vocês só fazem Amaldiçoar Como se vocês fossem santos E por trás de vocês Vocês são aves de rapinas Vocês são aves de rapina Vocês pensam que Deus Não olha o pensamento de vocês não As pornografias Que ficam no pensamento de vocês não Que vocês ficam lutando Com isso dentro de vocês Sabe por quê? Porque vocês não são libertos Vocês são carne E os incautos Como diz filha de Sião É quem adora esse tipo de gente Porque eu tô aqui ó Eu tô aqui Pela graça infinita Misericórdia de Deus Ando tendo desejo Desacerbado por nada não Não ando tendo não E ficar com a mente Turbada Jejuando Mais de não sei quantos dias Não sei quantas horas Não sei quantas horas Pra me libertar daquilo E não sou liberta E chega aqui Quero dar lição de moral Porque é pecado Com a calcinha vermelha Porque é pecado Batom Porque é pecado E no fundo No fundo eu tô lá Podre por dentro Eu vou lhe dizer uma coisa Quem tá brincando com Deus É vocês Vocês é que estão Brincando com Deus Sabe por quê? Porque vocês são presos Dentro da própria mente De vocês Vocês não conseguem Vocês chegam aqui Nessa plataforma Pra dizer coisas Que é pecado Que é isso Que é aquilo Mas vocês estão presos Dentro da mente de vocês É igual que eu tenho aqui Que eu vou só esperar O momento certo Pra mostrar pra vocês O áudio De lá do Telegram Espera só o momento Deixa ela voltar A começar a falar As tribulações dela aí Deixa ela voltar Eu tenho certeza Que o meu Deus O nosso Deus O Deus da verdade Está trabalhando A favor Daqueles que são inocentes Então vem essa mulher aí agora E começa a dizer Aí tirou Tirou o vídeo Tirou o vídeo Que deu Revogou É isso que eu não entendo Gente Por que que esse povo Diz que é de Deus E a dona Naja Pegou o vídeo e tirou Quer dizer Não foi Deus Não foi Deus que sustentou Hein Dona pastora Naja Não foi Deus Que disse A senhora Que revogou Que orou A senhora também Diz que quem mais Orou pelo Lorival Foi ela Gente E aí o vídeo Está fora do ar Por que Esse foi Deus Que mandou Aí vem com esse Blá 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 Ah porque Deus que mandou Tirar Jesus me disse Tire filha O vídeo do Meu Deus Jesus Jesus está falando De vídeo Jesus falando De internet Olha Para Jesus Eu falar do nome Dele aqui E falar aqui No vizinho Dá no mesmo Ele quer que pregue Entendeu Para Jesus Essas coisas aqui Internet Facebook Instagram Ele não entra em nada Disso aí não Sabe por que Porque isso tudo É coisa da terra Quanto é que você pode Usar para o bem E você pode usar para o mal Então Deus não se interfere Nesse tipo de coisa Deus se agrada sim De você chegar aqui É um meio de comunicação De você trazer uma palavra De você falar Para o outro lado Até do mundo Que você não pode alcançar Mas assim Como isso Deus também Se ira Quando vê pessoas Chegarem aqui Dizer Jesus me disse Jesus me disse Deus mandou falar E Deus me disse assim É igual uma tal aí De Vitória Sousa Vou pegar ela De Vivi Sonsa Entendeu Um bocado de mentirada Um bocado de mentirada Mas é isso Que o povo gosta Né Um culto Onde você não tem Um ensinamento É um culto Onde vem cá Ei E umas línguas do satanás Vem cá Que Jesus Me revelou agora Que você Que não sei o que E o povo cai Ai Ai Isso é uma palhaçada Gente Isso é uma palhaçada E tem até os seguranças Eu vi um pedaço De um vídeo Que me mandaram E os seguranças Os homens Tudo de preto Afastando o povo Não porque eu vou Entregar uma revelação Para aquela ali Que Deus mandou Você ai De brusa Não sei o que Ai assim Ó Enche Enche Agora chame Para dar um estudo bíblico Reúna Diga assim Vai ter um estudo bíblico Para ver se o povo Quer aprender Não quer não Eles querem isso Mas é por isso Que vocês estão assim Sendo enganados Por causa disso Aí veio essa aí Agora Dizer que o anjo Atravessou O outro falou Da calçola Vermelha Que tem que usar Ei Você que está me ouvindo Irmã Já sabe né Compra Aquela batata Na feira do saco Não tiver como costurar Manda pelo sedex Que eu costuro aqui E faça seu calçolão Porque não pode Vestir calcinha Tem que vestir E marrom Não pode ser de outra cor Para não ser tentado Não tentar os irmãos Você vai ter que usar Sabe o que? Com aquele saco De batata marrom E nem adianta Ficar se coçando E não fique dando risada Não que eu já falei Com você sério aqui Que quem der risada O braço vai descer Gente eu vou ficar por aqui Conversa está boa A conversa está boa Mas eu vou ficar aqui Era um biquíni de bolinha Vermelhinha Tão pequenininho Mal cabia naquela irmãzinha Biquíni de bolinha Vermelhinha Tão pequenininho Que o pastor Olhou taradinho Tomara que ele ouça Tomara que ele veja esse vídeo Viu? E aí Fica com Deus Aí fiquei na paz Ai gente Vocês são uma onda E eu falo mesmo Porque comigo não tem negócio De coatear, coatear Meu pé está doendo não Falo mesmo Tchau Gostou? Se inscreva no canal Ative o sino Para receber todas as notificações E compartilhe Tchau 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 Tchau